Agora 1h21, vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital. Nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, o movimento flui com um pouco de lentidão nos dois sentidos. Vamos à Via Expressa, BR-282, movimento mais intenso e lento para quem vai ao centro da cidade. Motoristas e cobradores do transporte coletivo da empresa Canasvieiras, que atende o norte da ilha em Florianópolis, paralisaram as atividades na manhã de hoje por duas horas. Nenhum ônibus saiu da garagem da empresa Canasvieiras entre as 5 e as 7 horas da manhã de hoje. Por conta disso, a população revoltada com a falta de transporte fechou por cerca de 40 minutos o terminal de integração do centro, o TICEM, o que causou transtornos para os usuários do transporte coletivo. Segundo o Sintratub, o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Urbano, a categoria reivindica o pagamento retroativo do salário e do ticket alimentação dos dias parados durante a greve deste ano. Por volta das 8 horas da manhã, o serviço foi normalizado. E foi divulgada a lista dos municípios catarinenses que vão ser contemplados na primeira etapa do programa Mais Médicos do Governo Federal. Das 30 cidades prioritárias, apenas 5 vão receber novos profissionais. Mais de 150 municípios inscritos ainda aguardam uma nova seleção para reforçar o atendimento de saúde. Em Santa Catarina, 23 médicos foram homologados nessa primeira etapa do programa e 17 municípios serão beneficiados com novos profissionais. Florianópolis vai receber 4 médicos, Tijucas, Brusque e Itajaí, 2 profissionais. Águas Mornas, Araquari, Blumenau, Bombinhas, Gravatal, Guaraciaba, Imaruí, Itaiópolis, Itapema, Mafra, Porto Belo, Santo Amaro da Imperatriz e São José vão receber 1 médico. Quem aguarda na fila por atendimento, essa é uma notícia esperada há muito tempo. Só 2? Não. A gente tem que pegar bem mais, né? Porque a nossa saúde está precária, né? Muito pouco. Mas em Itajaí, por exemplo, que vai receber 2 médicos, a defasagem não será solucionada. Segundo a Secretaria de Saúde, seriam necessários pelo menos 10 profissionais para atender os postos de saúde de 5 bairros carentes. É uma dificuldade, o município tem buscado alternativas, desenvolvendo políticas estratégicas para resolver o problema. Mas essa rotatividade é grande, né? Nós já fizemos vários processos seletivos, inclusive processos temporários, para poder suprir vaga temporária até a realização de concurso público, processo seletivo. Mas ainda temos grandes dificuldades. Aliás, não é um problema só de Itajaí, é um problema de Santa Catarina, é um problema no Brasil, né? Os médicos selecionados chegam ao estado em setembro. O efetivo atenderá apenas 14% dos municípios catarinenses que tinham se cadastrado. 157 ainda aguardam uma nova seleção de profissionais. Números que, para o governo federal, reforçam a necessidade de trazer médicos estrangeiros. O que chamou a atenção do Ministério da Saúde? A alta concentração de opção de municípios de apenas 400 municípios brasileiros. Isso chama a atenção do Ministério da Saúde e só reforça o diagnóstico de que faltam médicos no nosso país para dar conta de toda a demanda de atenção básica no país. Durante o cadastro do programa, 43 médicos demonstraram interesse por Santa Catarina, mas apenas 23 confirmaram a participação. O Ministério da Saúde decidiu prorrogar para até amanhã o prazo para a confirmação dos profissionais. Eles poderão novamente indicar mais seis opções de cidade. Uma nova lista será divulgada no sábado. Na semana passada, o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina fez uma série de manifestações contra o projeto Mais Médicos do Governo Federal. O CIMESC apoia a vinda de profissionais estrangeiros desde que eles passem por uma nova prova que ateste os conhecimentos técnicos na área de atuação. Qualquer médico estrangeiro será bem-vindo desde que faça a prova, revalida, desde que seja aprovado. Em respeito à lei e em respeito ao cidadão catarinense. O secretário de Turismo, Cultura e Esporte do Estado falou com a imprensa hoje pela manhã. Entre os assuntos, esclareceu a situação do SIC e deu detalhes da reabertura do edital Elizabeth Ardelli. Beto Martins, que atualmente acumula as funções de secretário de Turismo, Cultura e Esporte e também de superintendente da Fundação Catarinense de Cultura, bateu um papo descontraído com a imprensa na sede da Sol. Ele falou sobre os investimentos do Governo do Estado, principalmente na área da cultura. Um dos principais assuntos foi o edital Elizabeth Anderle, que depois de três anos sem ser lançado, foi reaberto esse ano. O prêmio vai distribuir 7 milhões a 188 projetos culturais, além de 272 passagens de intercâmbio. A lista dos projetos habilitados foi divulgada semana passada. E dos 965 inscritos, menos da metade, 444, passaram para a etapa de avaliação técnica. Razão que nos leva hoje, junto com a sociedade cultural, junto com o Conselho de Estado de Cultura, discutir algumas mudanças para o ano que vem. Saindo mais da linha do edital e indo para a linha do prêmio. Porque eu entendo que a gente deveria primeiro julgar, primeiro o mérito técnico do projeto. Depois se entraria para a fase de habilitação. Isso evitaria uma série de documentos que acabam sendo desnecessários agora. Outro assunto abordado durante o café com a imprensa foi a situação do SIC. Segundo o secretário, apenas a ala norte do teatro continua interditada. E uma vistoria dos bombeiros está agendada para o fim dessa semana. Com a aprovação dessa ala, o abitse de todo o complexo deve ser liberado definitivamente. Estou muito otimista que ele deve liberar a ala norte. E na semana que vem nós estaremos conquistando definitivamente o abitse de todo o complexo. Tanto o abitse do bombeiro quanto o abitse da prefeitura. Sobre a vaga de superintendente da Fundação Catarinense de Cultura, o secretário disse que, por enquanto, ainda não tem um nome para ocupar a cadeira. E no próximo bloco, a previsão do tempo para esta quarta-feira no Estado. E o resultado da campanha de desarmamento infantil. Uma escola de Ibiguaçu foi a grande vencedora. Nós voltamos já. Mês especial de estofados. Preços inacreditáveis de fábrica. Estofados e móveis sob medida. Design diferenciado. Entrega garantida. Vem encontrar aqui seu presente. Estofados Ideal, Trindade e Cobrasol. A Band Santa Catarina informa aos seus telespectadores que irá suspender temporariamente de sua programação a realização de sorteios e promoções. A decisão é necessária em virtude da portaria 422-2013, publicada pelo Ministério da Fazenda no último dia 22, com vigor na data da sua publicação e que restringe a realização de ações promocionais pelas redes sociais, rádio e TV. Nosso departamento jurídico já está analisando a legislação pertinente e buscando formas para a adequação das nossas ações promocionais. Notícias da redação. Oferecimento. Querish. Promoção Chance Tripla. Compre e concorra a três caminhonetes. O PROCON de Florianópolis começou hoje. Uma intensa fiscalização em pet shops, agropecuárias e clínicas veterinárias. Até o final da semana.